Mas mais ainda hoje se soube que a Saúde Viável, que é uma empresa líder em Portugal, o Diacho da Península América de Implantes Capilares, e que está em Espanha em parceria com Cristiano Ronaldo, não só já está a produzir apoios para viseiros, como disponibilizou a sua capacidade tecnológica para a produção de suportes para ventiladores. Ou seja, há uma série de empresas que estão a fazer neste momento uma participação no esforço coletivo para a produção daquilo que precisamos. Legenda Adriana Zanotto